Olá, meus caros consultores! Aqui é o Charles, passando para bater um papo sobre se cursos gratuitos valem a pena. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, não é? Eu escuto toda hora alguém, professor, e aí, vale a pena fazer curso gratuito? Cara, para responder de maneira simples, sim, vale a pena sim. Se você precisa escolher entre fazer ou não fazer o curso, melhor que você faça. Você sempre vai aprender alguma coisa, qualquer conteúdo gratuito, ele vai te dar algum insight, ele vai te inspirar em algum aspecto. Então, vale a pena sim. Agora, o que você precisa ter consciência é que um curso gratuito, ele jamais terá o mesmo nível de entrega que um curso robusto, um curso que você tenha que pagar, que você tenha que desembolsar. Então, assim, é preciso dosar e medir qual é o seu momento. Se você tem a possibilidade de investir e você percebe que o momento que você está vivendo hoje na sua carreira, ele favorece para você fazer esse tipo de investimento, então, o ideal é que você invista em cursos pagos, cursos que você tenha mais acesso ao produtor, cursos que te ofereçam a possibilidade, inclusive, de conversar com o produtor daquele curso para tirar dúvidas, para pedir uma orientação específica. O que acontece com os cursos gratuitos e até com os cursos de baixo ticket? Normalmente, você compra o curso ali ou você acessa, no caso de ser um curso gratuito, e aí você recebe no seu e-mail instruções de acesso, tanto do curso gratuito como daquele curso pago, mas de baixo ticket. Ticket, né? Cursos ali que a gente encontra na internet toda hora, cursos ali de R$ 90,00, curso online de R$ 120,00. São cursos que eu considero de baixo ticket, né? Em comparação, por exemplo, com o Seja Consultou agora, que é um ticket de R$ 1.997, praticamente R$ 2.000,00. Então, é um curso de baixo ticket ali até R$ 125,00, até R$ 300,00 eu ainda considero de ticket baixo. Mas, enfim, independente disso, como é que funciona? Na hora que você compra esse curso de baixo ticket, ou você acessa um curso gratuito, recebe instruções de acesso no seu e-mail, e ali você vai criar login e senha para entrar no curso e para consumir os conteúdos. O que é que acontece? O que é que tem em comum? O que é que existe de particularidade nesses cursos gratuitos e de baixo ticket? Você não consegue acesso ao produtor, ele não vai te dar acesso, nem num curso gratuito, nem num curso de baixo ticket. Você não consegue falar com o produtor daquele curso. Ele não vai te dar uma orientação específica. Provavelmente, você não vai falar com o cara nunca, dependendo do curso que você comprou, dependendo do nível de comprometimento que o produtor tem com aquele curso, é possível que você receba um login e senha para se virar sozinho, e você nunca consiga falar com o cara. Então, é sempre importante você dosar e medir qual é o seu momento atual, em que momento você está na sua carreira, e qual é o curso que realmente pode fazer diferença ali no momento que você está vivendo. Se você está no princípio ainda, se você não quer acelerar o seu processo, você pode consumir conteúdos gratuitos, até ter uma base mínima para poder dar o passo seguinte. Agora, se você, mesmo sendo principiante, já quer avançar algumas etapas, quer ir mais rápido, o ideal é que você invista realmente num curso onde você tenha acesso ao infoprodutor, e que esse cara possa te dar uma assessoria, que ele possa te dar orientações específicas para o seu projeto. É o que a gente faz aqui no treinamento Seja Consultor Agora. O cara que compra o treinamento Seja Consultor Agora, ele recebe uma mentoria comigo. Eu vou acompanhar esse cara do princípio até a estruturação completa do projeto dele, até ele conseguir fechar os seus primeiros contratos, até ele ter uma carteira de clientes. Isso é o que a gente faz aqui na OIT, isso é o que a gente faz no treinamento. Então, quando você compra o treinamento Seja Consultor Agora, você não comprou só login e senha, você comprou um acesso a mim, ao meu time, a tudo que a gente faz aqui, o acesso é perpétuo, e você vai poder falar comigo sempre que precisar, sempre que desejar. Então, isso é a diferença que eu vejo entre um curso mais robusto. Eu falei aqui do Seja Consultor Agora, mas tem várias outras opções de curso, eu não sei qual é a sua área, eu não sei se você quer ser consultor empresarial, ou se você quer atuar, por exemplo, no mercado financeiro, aí você teria que procurar, por exemplo, o Ricardo Cerbasi, ou o Primo Rico lá, o Tiago, acho que é Tiago, enfim, você precisa procurar um mentor que te dê acesso, se você quer realmente andar mais rápido, se você quer o marketing digital, você tem o Vitor Damasio, você tem várias pessoas que oferecem a possibilidade de você ter acesso ao produtor, e assim, você caminhar com muito mais clareza, com um direcionamento muito mais certo. É o que a gente faz aqui. Realmente, eu pego na mão dos meus alunos, quem for meu aluno, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários aqui, quem for meu aluno, que estiver assistindo esse vídeo, para que quem veja depois, tenha aqui a confirmação de se é ou não assim, que a gente faz aqui. Portanto, se você tiver que escolher entre fazer ou não fazer um curso gratuito, faça. Essa é a recomendação que eu dou. Vale a pena, se a sua opção for essa. Se você não tem como investir no momento, se a sua carreira nesse momento ainda não está madura o suficiente para você fazer investimentos em cursos mais robustos, o ideal é que você consuma realmente conteúdos gratuitos. Mas sempre lembrando que quando você compra um curso de baixo ticket, ou você acessa um curso gratuito, você comprou, na verdade, você acessou um login e senha para se virar sozinho. E isso talvez não seja a melhor opção, dependendo do momento que você está. Então, gente, uma satisfação, grande abraço e até a próxima.